Sexta-feira, véspera de feriadão e o que todo mundo quer saber, não é verdade? É se vai chover na folga prolongada. Olha, eu não quero ser estraga prazer não, viu? Mas novas áreas de instabilidade vão deixar o tempo instável no fim de semana. Na Serra da Mantiqueira vai fazer frio pela manhã, com mínima de 7 graus em Campos do Jordão. A tarde deve chover na região. Em Monteiro Lobato, a máxima chega a 24 graus. No Vale do Paraíba, um canal de umidade traz pancadas de chuva e trovoadas. Em Cunha, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Caçapava, a máxima chega a 26. E em Cotim, amanhã, faz calor de 29 graus. Quem for passar o feriadão no litoral norte deve levar jogos na bagagem. Porque não deve dar praia neste sábado. Há previsão de chuvas com trovoadas em São Sebastião e Ubatuba. Nessas cidades, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Hoje, o céu ficou cinza em Taubaté e fez 26 graus. Amanhã, pode chover a qualquer hora. E a máxima cai para 23 graus. Em São José dos Campos, o sábado também vai ser de muitas nuvens e chuva, com mínima de 15 e máxima de 25 graus. No domingo, podem ocorrer pancadas com trovoadas à tarde. Em Ilha Bela, o sábado vai ser chuvoso. Temperaturas entre 15 e 26 graus. Ondas de 3 metros de altura e ventos de 8 quilômetros por hora. E quem for pegar a estrada agora à noite vai enfrentar movimento intenso. Segundo a polícia rodoviária, o horário de pico vai até o início da madrugada. E amanhã, o trânsito também deve ficar acima do normal. Veja a previsão de tráfego para as principais rodovias que servem o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, cerca de 45 mil veículos são esperados durante o feriadão. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, mesmo com o fim da temporada de inverno em Campos do Jordão, cerca de 57 mil carros devem subir a Serra da Mantiqueira. Na Dutra, mais de 250 mil veículos devem usar o trecho paulista da rodovia. E no Complexo Viário Carvalho Pinto Ayrton Senna, são esperados 934 mil automóveis. No Litoral Norte, a balsa ficou paralisada hoje por meia hora devido ao mau tempo. O serviço já foi retomado. Cerca de 20 mil veículos deverão fazer a travessia entre Ilha Bela e São Sebastião, estima a empresa Dersa. E as rodoviárias da região também ficam movimentadas. Em São José dos Campos, 25 mil pessoas estão deixando a cidade de ônibus. Horários extras foram implantados para os destinos mais procurados, entre eles Caraguatatuba e São Paulo. Em Taubaté, cerca de 5 mil pessoas devem passar pelo puxadinho improvisado ao lado da rodoviária nova. No local, falta infraestrutura e sobram reclamações dos passageiros. Na rodoviária de Taubaté, os pombos são os únicos passageiros. Das caixinhas de som, não se ouve mais nada. Elas são ninhos dos filhotes dos passarinhos. Telhas com rachaduras. Outras com a ferragem exposta. A cobertura está com 25% das telhas comprometidas e com risco de queda. Na rodoviária do descaso, os problemas criaram raízes. E o espaço imenso do terminal ficou deserto. O papel indica o novo local de embarque e desembarque. Os passageiros se espremem nesse puxadinho do estacionamento. Estava com uma garoa, então foi bem desagradável. Se tivesse uma chuva mais forte, lógico, ia molhar. Não tem condição de embarque no temporal, assim, né? O pé, o ar livre. E muito quente aqui, muito desagradável. Está péssimo. E os usuários seguem esperando. Não pelo ônibus, mas pelas obras na rodoviária que não começaram. O terminal foi interditado em fevereiro. E sem comodidade nenhuma, o conforto muitas vezes vem de casa. Os guichês das empresas de ônibus estão instalados nesses contêineres. O pinga-pinga do ar-condicionado deles cai nesse balde. Improviso também na instalação elétrica. E as condições precárias têm custo para os passageiros. Na passagem da Maria da Glória, a cobrança da taxa de embarque. Não é justo, né? Porque esse daqui não é uma rodoviária. Esse daqui é uma garagem apenas. E era um estacionamento antes, né? Mas aí fazer o quê? A gente depende do ônibus daqui, né? E com o feriado aí, a Silvia recebeu a visita das amigas de Porto Alegre. E sinceramente, a primeira impressão delas de Taubaté não foi das melhores. Achei meio desorganizado, né? Acho que está faltando um pouco de organização. O abraço da amiga que está valendo mesmo. A rodoviária. É o que salva. É bem desagradável, assim. Você recebeu um visitante, né? Uma amiga de fora, de longe, né? Pegou o avião, o ônibus, chega aqui com essa calamidade mesmo. Essa foi a primeira vez também da Janine em Taubaté. Ela veio de Santos, no litoral paulista. E também não vai levar boas recordações daqui. Eu falei, é a rodoviária nova, né? Que chega. Então, eles disseram, ah, está interditada. Aí, eu falei, bom, então, aonde é? Aí, ele falou, ah, é num rancho que tem ali. Achei engraçadíssimo ele falar isso. Mas, aí, encontramos. Mas, o que eu acho, assim, quem chega de fora, é a falta de informação, que você não encontra muita informação, né? Os passageiros dividem a rodoviária com vários animais. Os comerciantes reclamam. O Cláudio perdeu 80% da freguesia. Clientes insatisfeitos com a situação. Não tem estrutura nenhuma para trabalhar. Todos em barraca de madeira aqui, parecendo quermesse de igreja. E, realmente, a gente se sente até envergonhado de estar oferecendo esse tipo de estrutura para o passageiro. Ou para os nossos clientes, de maneira geral. Com o celular, registramos o interior do banheiro, também instalado em container. O corredor estreito, sem acessibilidade para pessoas com deficiência. Sem iluminação, faça chuva ou faça sol. Na rodoviária, o tempo é sempre ruim. A chuva não caiu mais e as temperaturas têm aumentado. E, mesmo com o calor que anda fazendo, os passageiros aqui da rodoviária não têm sossego. A reclamação deles agora é com relação à cobertura aqui do Puxadinho. Segundo os usuários, nos dias quentes, isso aqui esquenta demais. É bastante precário, né? Infelizmente, não tem condição. Já faz um tempo que está dessa forma, ninguém toma providência. Infelizmente, é Brasil, né? Pelo menos, ônibus extras neste feriado não vai faltar. Essa empresa com linhas no vale e no litoral vai dobrar o número de horários. Vem aí com planejamento forte para esse feriado. O primeiro feriado aí, depois das férias. E tomo com a frota, aproximadamente, 25% a mais aí, para a gente operar bem esse feriado aí dos nossos clientes. O embarque pode ser péssimo, mas que pelo menos seja uma boa viagem neste feriado. Por meio de nota, a Prefeitura de Taubaté informou que a Secretaria de Serviços Públicos está avaliando as propostas de soluções para elaborar o processo de contratação dos serviços. Ainda não há data definida para o início das obras. No sobe e desce das represas, Paraibuna caiu hoje abaixo de 1% da capacidade. E a crise hídrica está cada vez mais próxima da bacia do Rio Paraíba. Em São Paulo, o sistema cantareira também teve baixa hoje, depois de ficar estável na quinta-feira. O principal manancial dos paulistanos que opera no volume morto continua em queda. O nível baixou de 15,5% no início da semana para 15,2% hoje. Quase 6 milhões de paulistanos dependem das águas do sistema cantareira. E a crise hídrica se aproxima da região. A represa de Paraibuna, a maior da bacia do Rio Paraíba, no início da semana operava com 1,09% do total. Hoje, baixou para 0,79%, cada vez mais perto do volume morto. Santa Branca, há quatro dias, estava com 6,50%. Hoje, o nível de água caiu para 5,24% da capacidade. Queda também em Jaguari. Na segunda-feira, a represa tinha 24,55% do volume útil. Agora está com 23,50%. A única represa que subiu hoje foi a do Funil. O volume passou de 11,30% para 12,59% do total. E o reservatório equivalente, que corresponde à média de todas as represas, também apresentou baixa. O índice caiu de 7,43% para 6,95%. A seguir, em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista de Vôlei, Taubaté estreia hoje diante da torcida contra o Santo André. No basquete, São José vence o Clássico Regional e reassume a liderança no estadual. E tem ainda a agenda cultural com as opções de lazer para o seu fim de semana. A gente volta já já. São 7 horas e 10 minutos.